Aí galera, vamos que vamos, aqui é o ponto de encontro aqui na loja, fala aí Flavinho, hoje é um bando de isopor aí que nós vamos fazer o rolê Hoje é com o professor hein, isso é louco, isopor master, vamos ver, vamos ver Tchau Isso aí galera, então chegamos aqui em Rubinéia, vamos fazer aquela pescaria maravilha, vamos ver se dá para salvar umas capturas para vocês Hoje eu estou acompanhado do nosso parceiro Flavinho da Hunters, acho que vai sair um vídeo legal Os caras foram lá buscar a gasolina lá para o motor e já já eles chegam aí E eu acabei de descer do carro né, e aí não sei se isso é superstição ou não, vamos ver se vai dar certo também né Então se der, eu vou até aconselhar vocês a quando for pescar, usar um chinelo velho Aí quando você chega, desce do carro e percebe que ele está quebrado Então ó, vamos ver se é bom ou ruim né E aí a gente está aqui no rancho Rubinéia, lugar extraordinário, puta visual Tem lugar para comer, lugar para dormir, tem piscina, quem quiser vir passar com a família Aí lugar ó, eu aconselho hein, vamos dar um rolê por esse lugar aqui para vocês verem como é que é, beleza? O cara também coloca, se tiver lancha, barco, tem lugar para desembarcar, ele ajuda aqui com o trator Um lugar top hein, se liga aí, vamos dar um rolê E aí 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 Então é isso aí ó, os bandos de Zé Ruelas chegaram, olha lá, olha a cara, olha a cara do isopor, olha a cara bonita e gostosa Olha a cara, olha a cara do o outro aí ó, olha a cara do isopor master Eita mano, você é louco hein Então vamos ver o que sai desse rolê né, o cara falou que vai mostrar uns pontos para nós mas, você acredita? A última vez ele falou que ia levar nos lugares bons ali Você que está com frio e não quer comprar uma roupa de 5mm Use a cabeça, tem uns amigos nossos aqui Presta atenção Uma roupa de 3mm Agora fala aí Flavio, essa fica boa? Essa vai ficar boa, quase não tem remendo Não tem remendo não Olha o manchão, filma o manchão aqui Remendão feito na onde? Lá na rota sub E a técnica é colocar ela do avesso Para não molhar, porque está frio Chupa essa manga O pincel é difícil vestir? Não é nada Não, não é nada Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.